Felizes De uma maneira geral Estamos vivos Aqui e agora brilhando como um cristal Somos luzes Que faiscam no caos E vozes Abrindo um grande canal Nós estamos na linha do tiro Caçando os dias em horas vazias Vizinhos do cão Mas sempre rindo e cantando no tribão Uma doce família que tenha mania de achar alegria Motivo e razão Onde dizem que não Ai que tá mágica meu irmão Tá aqui agora no ar que rodeia No som que nos saca No olho que vê e não consegue tocar Ai que tá o segredo meu irmão Que pulsa no peito Que trem que não junta Que tira tão sério Acendeu na cidade Não dá pra explicar Ai que tá o mistério meu irmão É Descobri no que liberta o céu Que faz pura cultura Sobre escura 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 E esquecer ao menos uma noite O medo mau e real E de insegurar Onde estamos na linha do tiro Caçando os dias em horas vazias Vizinhos do cão Cão Mas sempre rindo e cantando no tribão Uma dança em família que tenha mania de achar alegria Motivo e razão Onde dizem que não Ai que tá mágica meu irmão Bebe alto, reface, cruzado no peito Mostrando outro jeito Batendo de frente Vão bicho feroz Vão bicho feroz Bebe alto, reface, cruzado no peito Mostrando outro jeito Batendo de frente Vão bicho feroz Vão bicho feroz Voz é Vão bicho feroz Ó santo Quanto impulso vem de tudo ao seu redor Seu redor Pense em tudo quanto pode ser melhor Ser melhor